Um dia antes do prometido pela Petrobras, praticamente todos os postos de combustíveis já aumentaram o preço da gasolina, do diesel e do etanol. O Procon fez um alerta que essa prática é abusiva e crime contra o consumidor. Gente, tem combustível que subiu quase 25% de uma hora para outra. Quando saiu um anúncio da Petrobras que o aumento bateria aí perto dos 19%, muito dono de posto falou na hora, ó, não, peraí, eu paguei minha barata, já remarca aí, já muda o preço. Olha só que picaretá, os caras estão milionários e ainda querem ganhar ainda mais dinheiro em cima do povo. Infelizmente, o balanço acompanhou. Uma fila enorme, mas não era promoção, e sim o combustível com o preço antigo. Pressionada pelo avanço da cotação do petróleo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras anunciou para esta sexta-feira um reajuste nos preços dos combustíveis nas refinarias. Quase 19% na gasolina e 25% no óleo diesel. Só que esse aumento chegou mais cedo e direto no bolso dos consumidores. Ainda na noite de quinta-feira, a gasolina em franca já era vendida a 6,99 o litro, subiu 74 centavos. Diesel, 6 reais e 79, aumento de 1,45. Já o etanol aproveitou a onda e está 62 centavos mais caro. Desespero para os motoristas. Olha, isso aí a gente vai ter que acostumar por enquanto. Serão vários. Porque a questão nossa do país é política, depois econômica, né? Cara, cada dia é uma surpresa, né? Isso não está nem assustando mais. Então, assim, não tem... A gente não tem mais parâmetros, essa é a verdade. O Brasil perdeu o parâmetro de tudo, né? Rapaz, desanima. Não está nem falando com a minha esposa aqui que não vai chegar um momento que não vai dar para andar de carro mais, não. O alimento sobe, a gasolina sobe, como é que vai fazer? Meu carro, inclusive, está até acabando a gasolina. Você sabe nem se vai conseguir subir a âmbaga. Não sei se vai conseguir chegar lá, não. O presidente do Sindicato dos Frentistas tentou explicar por que o reajuste foi antecipado. É uma questão já colocada pelo PROCON que isso não é uma prática legal. O aumento do combustível foi dado pela Petrobras para as refinarias distribuidoras. Os postos estão autorizados, a partir de hoje, sexta-feira, a dar esse aumento para o consumidor. Então, se o consumidor se sentiu lesado, ele pode recorrer, porque a prática é proibida pelo corte de defesa do consumidor. O PROCON de São Paulo gravou um vídeo alertando os consumidores sobre o aumento abusivo antes da hora e prometeu fiscalizar os postos de combustíveis. Nós pedimos a todos os consumidores que se depararem com o aumento do preço na data de hoje, 10 de março, que fotografem o preço na bomba de combustível, entrem no site PROCON SP, cliquem no ícone Novo Atendimento, em seguida, denúncia, façam a denúncia e anexem a foto provando que o posto de combustível está promovendo o aumento ilegalmente na data de hoje. Eu fiquei surpresa, né? Porque eu até vi agora, né, no grupo, falando que amanhã ia para 7h50. Falei, nossa, vou correr e abastecer. E cada dia que passa está ficando cada vez mais difícil, né? Eu acho que eles tiram proveito, né? Sabendo que todo mundo ia encher, correr para o posto hoje, eles tiram proveito da situação. Compensa ficar nessa fila? Compensa. Os outros postos já subiu, já está quase 60 centavos de diferença no litro, então compensa ficar. Hoje vai encher o tanque. Tem que encher. E aí, a situação é complicada. Olha, ó, como disse o pessoal do PROCON, a orientação é essa. Como ontem, né, você fala, Tiago, eu fui lá, realmente o posto, eu, por exemplo, posto que eu sempre abasteço, né, que eu tenho hábito de abastecer, cheguei lá, já estava mais de 7 contos combustível. Ontem, né, ontem. Aí, o que você faz? Se você abasteceu, né, você pega a sua nota, seu cupom fiscal, você pega lá, está lá a data, o nome do posto e o preço que você pagou já remarcado. Vai estar o dia 10, vai tentar o dia 10, porque o aumento é a partir de hoje, dia 11. Tudo bem que o combustível que continua na bomba, a nota fiscal foi emitida com valor menor, né, a partir de hoje na refinaria. E o que se vende hoje na refinaria para o posto está com preço remarcado. O que eles têm no estoque, já no tanque, esse preço é o outro antigo, né. Porém, só para fechar a orientação, está lá, dia 10, na tua notinha fiscal do teu cartão, né, o teu cupomzinho fiscal lá. Novo do posto e o valor que você pagou. Tira uma foto, acessa o site do Procon, vai nesse campo que o pessoal do Procon explicou, denúncia, né, e vai anexar esse documento e colocar lá para que o posto seja notificado, seja notificado pelo crime que ele cometeu contra o consumidor. Tá? Faça isso, por favor, faça isso, porque olha, o que fizeram, olha isso aqui ontem, Franca, gente, olha isso aqui, o posto que esperou para fazer o certo, que era remarcar, depois da meia-noite, ficou com fila. E muitos postos ontem, por volta das 3, 4 da tarde, já estavam com o combustível remarcado com aumento absurdo. Ontem, tá? Então, realmente é dono de posto que ganha muito dinheiro e, claro, quer ganhar ainda mais, né?